Olá, meu nome é Fernanda, eu sou do Caçadora de Livros e hoje vocês vão conhecer 5 autoras do Wattpad. Bom, eu já fiz um vídeo sobre o Wattpad aqui e eu combinei de trazer outro vídeo com indicações. E por isso, eu espero que vocês sejam viciados como eu também nessa plataforma. E para largar de enrolação, vamos lá. A primeira autora que eu indico é a G.J. Aguimarães, tem entrevista dela no blog. Essa aqui é a página dela no Wattpad. Ela conta com 3.058 seguidores e 9 obras. Uma das obras dela que eu estou acompanhando é Kira, livro 2, Filha do Fogo, muito bom. Mas não só Kira, tem Supremo Alfa, tem Mega Marcos, então ela escreve muita coisa. Bom, a segunda indicação é a Isabela Almeida. Isabela Almeida, ela conta com mais de 2.000 seguidores e ela tem 4 obras. Sendo que a obra que eu estou acompanhando dela é o Tratado dos Páreas. O Tratado dos Páreas, ele é uma fantasia e ele traz mais vampiros, humanos, lobisomens, mas eles com outros nomes, né? E assim, os bandidos da história são os humanos. E tem um especial que, Isabela, se você está me vendo agora, eu espero que Samuel sofra muito, sim, sofra muito, muito mesmo. Enfim, o livro é muito bom, traz todos os elementos que eu gosto de fantasia, principalmente uma personagem principal arretada. Enfim, que ele sofra, Samuel Sofra. Morre, aí você bota para ele nascer de novo, aí mata ele de novo, né? Vamos para a próxima. Anna Aguiar Wright. A Anna, ela escreve, ela tem duas obras, sendo que a mais famosa é The Velvet. The Velvet, ele é um iá bem interessante. Fala sobre ex-namorados ou quase namorados, vítulos, enfim, problemáticos e eles vão se resolver na música. A trilha sonora é muito boa, eu não conhecia a maioria das músicas que ela colocou na história, fui atrás e a melhor coisa que você faz é lendo e acompanhando a trilha sonora. Muito legal. Vamos para a próxima, que é a Katie Christine. Christine, ela tem oito obras, eu tô acompanhando dela The Wolf's Hell. Tem The Wolf's Hell 1 e The Wolf's Hell 2. É como se fosse uma releitura da Bela e a Fera, mas de uma forma muito legal, muito legal mesmo. Vamos para a próxima, que é Amílio Cobati. É difícil mesmo de escrever, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho. Amílio Cobati, ela está com duas obras, sendo a mais famosa, Elementar das Trevas. Dessas autoras, eu acredito que só a GJ tem editora, as outras ainda não tem. Eu não sei se elas têm pretensão em escrever, em publicar na Amazon, mas assim, para quem quer ler fantasia nacional, tem muito material bacana, principalmente dessas alturas. Então, o que eu vou fazer? Todo mês eu vou ver se eu vou trazer cinco indicações para vocês de leituras no Wattpad. Leituras que realmente eu vejo que tem algum futuro. Essas tem. Eu sei que muita gente tem medo, porque tem muito plágio no Wattpad, tem muita coisa repetida, mas eu vou trazer só aquilo que me agrada em fantasia, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, pode curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!